Ela é geniosa Quero te seguir por essa viagem Da imaginação Que faz personagem da tua história Dessa trama toda doida Doida, doida, doida Ela é geniosa, ela é curiosa Essa bonequinha é mesmo gente como a gente Ela é previçosa, ela é mentirosa Essa bonequinha é mesmo gente como a gente Ela é combativa, ela é positiva Essa bonequinha é mesmo gente como a gente Ela é uma proeza, ela é uma maquinça Essa bonequinha é mesmo gente como a gente Minha bonequinha, quero te seguir Por essa viagem da imaginação Me faz personagem da tua história Dessa trama toda doida Doida, doida, doida Minha bonequinha 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 Obrigado.